Música Fundada em 26 de janeiro de 2000, a Cipel vem atuando no segmento de papel com criatividade, inovação e respeito ao meio ambiente. Desta forma, vem ganhando destaque no mercado nacional com a produção de papel toalha, lençol hospitalar e papel higiênico institucional. E dando seguimento ao constante processo de evolução, a Cipel está lançando no mercado sua linha de papel higiênico para uso residencial, com rolos de 30 metros, em embalagens de 4 e 8 rolos e em duas versões, gold e silver. São embalagens modernas e bonitas que valorizam a qualidade dos produtos Cipel. Cipel, inovação em papel.